E é só dar uma volta e lá estão elas, as flores dos IPs enfeitando o céu mais cinzento do inverno. Floração típica de clima mais seco e frio, as flores conferem uma atmosfera de encantamento e até um certo romantismo à paisagem. Ruas, avenidas, canteiros, por toda parte os IPs podem ser observados e admirados. O espetáculo da natureza contrasta com a correria do dia a dia da cidade. E o auge da temporada dos IPs varia de acordo com cada região do país. Geralmente o ciclo da florada termina entre o finalzinho de setembro e o começo de outubro. O nome IP vem da palavra cascadura da língua tupi e denomina várias espécies. Com suas cores exuberantes, os IPs são considerados a flor símbolo nacional do Brasil. E vamos combinar, né? O título é mais que merecido. Em Matão temos alguns poucos IPs de flores brancas e amarelas. Mas o rei do pedaço mesmo é o inconfundível IP com suas mágicas flores roxas. A terra da saudade adotou a árvore e por aqui os IPs roxos reinam absolutos. E, pois bem, para falar sobre os IPs, essas árvores maravilhosas, floridas, né? E que está nos encantando no inverno, toda Matão, né? Colorida com o IP. Estamos aqui com o Zuclo, engenheiro agrônomo. Zuclo, árvores belíssimas, né? Com suas particularidades e também com suas curiosidades. E uma delas tem até uma lenda, né? Sobre o IP, né? É, a gente tem percebido, Luiz, e todo mundo vê isso, né? Basta observar que vem crescendo o plantio do IP. São árvores muito bonitas, com várias cores. E a época de florescimento é agora. Portanto, é muito comum a gente andar nas praças, estradas, aí ver essa árvore com uma beleza muito particular. E o chão também fica tomado de flores, né? É, e a flor, evidentemente, que cai, né? Então, dá um aspecto muito particular que a florada do IP é uma árvore símbolo do Brasil. Chega a ser até aconchegante, né? É, porque tudo que é colorido na natureza, assim, ela faz uma coisa exatamente de atrativo para a gente, né? Para a nossa visão dos animais, enfim. E tem até uma lenda muito, assim, característica, Luiz, que quem for procurar alguma coisa de IP vai encontrar que Deus, quando fez as plantas, ele discutiu com elas a época do florescimento e todas elas queriam florescer na primavera, que é a condição mais favorável. Deus falou, não, mas eu preciso de alguém que floresça no inverno, que é triste, o inverno é mais cinzento, é frio. E a única que se candidatou e se prontificou foi o IP. Portanto, Deus falou, então tá bom. Levantou a mão e falou, é comigo. É, então eu vou te dar várias cores, vou te dar várias flores para que você dê, assim, um colorido especial para o inverno. É o que a gente vê. Agora, Zuclemi, fala uma coisa, né? São várias cores, né? E tem uma escala, né? De prioridade de florescimento, né? Sim, sim, tem, né? A gente tem, basicamente, essa espécie de IP tem praticamente três cores, que é o IP roxo, amarelo e o branco. E eles florescem exatamente nessa sequência. Primeiro é o IP roxo, depois é o IP amarelo e depois é o branco. Essa é a ordem de florescimento. Pode mudar? Pode, mas é difícil a gente ver, inverter essa florada ou alterar essa sequência. A sequência é sempre essa. É o roxo, é o amarelo e depois o branco. Começa no inverno e vai até o final do inverno. É, a época de florada é no meados, o início do inverno, ela vai até agosto, setembro, dependendo de cada ano. E tem que ter condições favoráveis para que floresça. E a água ela não gosta? Não gosta. Tanto é que se a gente for descer no São Lourenço, se você passar no São Lourenço, quem é daqui de Matão, você vai ver que ali tem uma série de plantas de IP e elas não florescem, está sempre verde, porque a condição não induz a floração. Há de se ter uma indução floral, que é a temperatura baixa, seco e pouca luz. E exatamente é a condição para que o IP floresça. Então, se você tiver um pé de IP em casa e você irrigar ele constantemente, ele não vai florescer, porque ele não vai ter a indução floral. Um outro exemplo, quem tem um pé de oliveira em casa, uma oliveira para florescer, ela precisa de 500 a 1.000 horas de temperatura, 10 graus abaixo de zero. Portanto, ela não vai florescer aqui no Brasil, só na Europa, evidentemente. Então, para que haja indução floral, há que ter esse estímulo, que é a temperatura, falta de umidade e a condição de insolação. Agora, Zucro, também tem um dado importante, que é onde plantá-los, né? É, o IP é um local escolhido. É, é uma árvore bonita, ela pode chegar até 30 metros ou mais de altura, eu já vi IP com mais maior que isso. E aí é comum a gente ver plantar em lugar errado, no espaçamento errado. E depois você tem que podar e fica muito feio. Portanto, tem que obedecer o espaçamento, obedecer embaixo da fiação, por exemplo. Se você plantar embaixo da fiação, é certeza de uma podra do futuro, e que fica feio, né? Porque a planta não é para podar, a poda é para frutífera, uma poda de produção, ou para se eliminar praga ou doença. A poda, simplesmente para ficar pequena, não está errada, não pode. Portanto, o local de se plantar em IP tem que ter um cuidado, tem que obedecer o espaçamento, o local, perto de muro, perto, às vezes, de uma escola, da parede ou da fiação. Portanto, tem que obedecer, porque é uma árvore de grande porte. E ele só nasce com o plantio de uma muda, é isso? A reprodução dele é por muda, né? É por fecundação. O garden, é assim, é por semente, né? O garden, quem produz uma muda, pega a semente e planta, e depois essa semente, depois de um certo tempo de germinação, ela cresce e é levada para o local definitivo. Mas o que a gente vê, assim, é muito plantio errado de IP. É uma árvore grande, muito exprimida. Eu já vi plantio de IP de dois metros, um metro e meio, fica aquela coisa exprimida, feia, depois tem que podar, né? O que eu quis dizer, na verdade, foi polinização. Ah, polinização, tá certo. A polinização é a fecundação de todas as plantas, das plantas que se reproduzem de maneira genética, né? Então, precisa da abelha também, né? Sem dúvida. A abelha é um dos insetos que polinizam. Perfeito. Zucro, então, o que mais podemos falar sobre o IP, né? A preservação deles. É, é uma planta muito bonita, né? Existe até uma lei de 1961, que o João do Quadros tem um decreto que proíbe o corte dessa madeira, dessa planta, né? Os comerciais. É, exatamente, não pode, então a gente tem que preservar, plantar de maneira correta e quanto mais planta, mais flores, mais colorido pra nossa vida. E curtir, né? O visual que ele proporciona, né? É, e muita gente às vezes reclama da flor, mas a flor não é sujeira, aquilo ali recicla nutriente e depois ela vira, vira, não é lixo, não é sujeira. Então, é uma coisa que ela tem muito ou só vantagens do que desvantagens e beleza. Além do que é muito bonita, né? Muito bonita, muito. Obrigado.